A Polícia Federal, em parceria com a SUSEP, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Exército Brasileiro, Receita Federal e Prefeitura Municipal, realizou a sétima edição do projeto Inspira, que tem o objetivo de aproximar detentas que cumprem pena em regime fechado de seus filhos. O encontro ocorreu no Centro de Convivência e Treinamento da Polícia Federal. Desde 2012 foi institucionalizado o GEPRED, o Grupo de Prevenção na Polícia Federal, para essa questão da prevenção, que o caminho é a prevenção. O caminho é a escola, o caminho é a família. Não quer dizer que essas senhoras estejam presas, que elas não tenham direito à dignidade, que elas não tenham direito ao mínimo possível. Nós não podemos pensar em regeneração, nós não podemos pensar em ressocialização, se a pessoa que está lá dentro não está sendo tratada como ser humano. Essa fase do projeto, que foi criado há três anos, abrangeu oito mulheres e vinte crianças, entre dois a quatorze anos, que tiveram um dia de convivência e integração com seus filhos, afastadas da casa prisional, proporcionando aos poucos a reinserção dessas mulheres na sociedade. A nossa busca é justamente para que essa questão desses laços familiares permaneçam. E para uma criança pequena ficar muito tempo sem ver a mãe, isso é muito ruim, tanto para a criança quanto para a mãe. Então, a gente acredita que é através desse resgate de vínculos que essa presa vai ter um motivo para sair do presídio e não reincidir criminalmente. É através justamente disso, ela tem que ter um porquê para não voltar para a cadeia. Essa perspectiva de reencontro com a sua família, porque são mães que não recebem visitas dos seus filhos, a maioria delas. Então, essa perspectiva de encontrar os filhos traz para elas, sim, uma mudança, um novo condicionamento, uma auto-reflexão. E isso auxilia e muito no próprio comportamento e nas próprias atividades delas lá. Durante a série de atividades desenvolvidas pelos voluntários, houve ainda a realização de um momento estético com cabeleireiros locais, atividades pedagógicas de interação e de saúde bucal, com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos atividades em duas frentes, basicamente, ao longo desses três anos. Uma, que são as atividades pedagógicas desenvolvidas junto às crianças, que vêm participar desse dia. E outra, na área odontológica, um trabalho de saúde bucal preventiva, ensinando essas crianças, enfim, o cuidado da sua saúde. E tem também um outro trabalho que acontece ao longo do ano, dirigido para essas mães que hoje encontram seus filhos. Especificamente com as mulheres em situação de cárcere, feito diretamente no presídio. O parlamento, através do presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Vargas, acompanhou as atividades e destacou a importância do projeto para a comunidade e também para as famílias. Polícia Federal, SUSEP, Polícia Civil, Universidade Federal de Santa Maria. Então, de parabéns por esse trabalho que é feito, a ressocialização dessas detentas, principalmente dessas crianças, que são as filhas e os filhos das detentas. Poucas vezes eu vi um trabalho de ressocialização tão bom e tão bem organizado quanto a gente está vendo aqui na cidade de Santa Maria. Tem detentas que há anos não viam as suas filhas. Tem uma ali que fazia dois anos que não via a sua filha. Então, imagina, poder agora ver a sua filha, a importância da valorização da família.